Olá, meu nome é Jane Bervanger, eu sou professora, sou advogada, sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O curso que nós vamos trabalhar é sobre benefícios rurais, é uma das áreas do direito previdenciário que merece uma atenção específica, um tratamento diferenciado. Na aula de hoje nós vamos abordar o histórico e os aspectos gerais dos benefícios rurais. Estão aqui conosco Edson, Adriana e Valmer. Bom, então nesta aula de hoje nós vamos começar a falar do aspecto histórico dos benefícios rurais. Os benefícios rurais, eles têm um tratamento diferenciado na nossa Constituição Federal em função de que por muitos anos os trabalhadores rurais não tiveram um atendimento, uma proteção previdenciária específica. Infelizmente, esse período todo eles ficaram à margem praticamente do direito previdenciário e durante boa parte do período tiveram uma inclusão bastante tímida, bastante restrita. E o nosso legislador constituinte, no primeiro momento, teve uma grande preocupação de inclusão desses trabalhadores na Previdência Social. Então, para começo de conversa, ele optou por incluir trabalhadores urbanos e rurais no regime geral de Previdência Social. E é por isso que a gente optou por trazer esse tema, trabalhar esse tema, porque ele tem um regramento bastante diferenciado. Ao mesmo tempo também, como de regra em outras situações, o constituinte optou por, através da Previdência Social, trabalhar políticas públicas de inclusão. Essas políticas públicas, no nosso caso aqui, buscam essa inserção previdenciária dos trabalhadores rurais, ela tem também um objetivo, que é promover a inclusão desses trabalhadores com vistas à produção de alimentos. Então, por trás de toda esta política de inclusão dos trabalhadores rurais no regime geral de Previdência Social, está a ideia de segurança alimentar. São eles que produzem 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, então, por isso se justifica um tratamento diferenciado. Bem, a Previdência Social começa no Brasil em 1923 com a lei Eloy Chaves. Nesse período, começam a ser criadas as caixas de aposentadorias e pensões. É um período onde nós tivemos um grande nível de trabalhadores rurais, mas praticamente, ou para eles, nenhuma proteção previdenciária. Então, a proteção previdenciária, ela não tem nenhuma aplicabilidade para esta categoria no período inicial daquele que é considerado o marco da Previdência Social no Brasil. Mais tarde, um pouco, em 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, também os trabalhadores rurais ficaram de fora da proteção previdenciária. A CLT expressamente excluía os trabalhadores rurais. É claro que a gente tem que levar em consideração aqui um elemento histórico, que é a conjuntura política da época que certamente influenciou para que os trabalhadores rurais fossem expressamente excluídos. A primeira experiência, o primeiro momento em que se fala de proteção previdenciária para os trabalhadores rurais foi em 1923, com o Estatuto do Trabalhador Rural. Na verdade, foi a primeira versão do Estatuto do Trabalhador Rural, que depois foi revogada e substituída em 1973 pela Lei 5.889. Então, o primeiro Estatuto do Trabalhador Rural é a Lei 4.214, de 1963. Esta norma trazia uma série de direitos aos trabalhadores rurais, inclusive quase equiparando em termos trabalhistas aquilo que já há 20 anos antes era garantido aos trabalhadores urbanos pela CLT. Mas, no que se refere à Previdência Social, nós tivemos, nesse período, realmente uma ampliação, do ponto de vista da lei, uma ampliação significativa. Então, os trabalhadores rurais passaram a ser incluídos. E aqui eu já faço referência de que, quando a gente fala em trabalhadores rurais, em categoria de trabalhadores rurais, nós não podemos raciocinar restritivamente. Quando a lei fala, desde então, em trabalhadores rurais, ela fala tanto em empregados rurais, como parceiros proprietários, pequenos proprietários, ela enquadra de uma forma ampla os trabalhadores rurais e divide em subespécies, subcategorias. Bem, então, o que dizia a lei 4.214? Então, ela previa para os empregados, então, jornada diária de 8 horas, garantia de salário mínimo, aviso prévio, férias, higiene e segurança no trabalho. E ela previu, do ponto de vista previdenciário, a criação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Esse fundo, então, desde a época, já previa a contribuição dos trabalhadores rurais para a Previdência Social. Hoje é muito comum, ainda hoje, é muito comum a gente ver na doutrina, em alguns momentos até na jurisprudência, citar-se que os trabalhadores rurais não contribuem para a Previdência Social. Isso não condiz nem com a realidade e nem com a legislação. Então, vejamos que desde 1963, havia a previsão na legislação de contribuição, não só de forma restrita, mas de forma ampla dos trabalhadores rurais para a Previdência Social. E como eu falava, esta lei enquadrava como trabalhadores os empregados e os colonos parceiros, pequenos proprietários, empreiteiros e tarefeiros. Ou seja, todos aqueles que de forma subordinada exerciam atividade ou aqueles que de forma autônoma exerciam atividade rural. Aquelas pessoas que trabalham como empregados, aquelas pessoas que trabalham de forma autônoma em pequenas propriedades, muitos se assemelham, se assemelhavam à época e se assemelham hoje, na medida em que é do trabalho delas que elas tiram o seu sustento. Embora esses que trabalham de forma autônoma tenham uma certa liberdade, enfim, mas na prática, por serem pequenas propriedades, por trabalhar em regime de economia familiar, então, eles muito se assemelham aos empregados, porque apenas têm ou têm muito pouco além da sua força de trabalho. A Lei 4.214, de 1963, então, o primeiro Estatuto do Trabalhador Rural, também citava como dependentes, enquadrava, esposa, marido inválido, filhos de qualquer condição inválidos ou menores de 18 anos, filhas solteiras inválidas ou menores de 21 anos, ainda na segunda classe, o pai inválido e a mãe, e na terceira classe, irmãos inválidos ou menores de 18 anos. Então, a estes eram garantidos, ou era garantida a pensão por morte, no caso de falecimento do segurado. E previu uma série de benefícios, a Lei 4.214 previu uma série de benefícios. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por velhice, abono-maternidade, o que se assemelha hoje ao salário-maternidade, pensão por morte, assistência médica, assistência maternidade e auxílio funeral. Nota-se que neste período, muito, e não só na legislação específica do meio rural, mas também de um todo a Previdência Social, ela assimilava ou comportava, sob a sua, seu guarda-chuva, comportava também a assistência médica. Então, nós não tínhamos a divisão que nós temos hoje, a partir da Constituição Federal, entre Previdência, Saúde e Assistência. Era tudo muito misturado, essas três áreas. Bem, só que entre estar na legislação, tanto a contribuição, quanto uma série de benefícios, e isso ser efetivado, isso ser concretizado, havia uma grande distância. Então, nesse sentido, embora o Estatuto do Trabalhador Rural tivesse uma série de direitos, além da contribuição, uma série de direitos, na prática, nenhum benefício chegou a ser pago sob a vigência desta lei. Então, a Lei 4.214, embora fosse um marco legislativo da Previdência no meio rural, na prática, ela não garantiu nenhum benefício previdenciário a nenhum trabalhador rural. Em 1967, então, de 63 a 67, continuou em vigor, mas sem aplicabilidade prática, só que em 1967, então, toda esta parte previdenciária desta lei foi revogada e também modificou-se a forma de contribuição. Na primeira versão, já na redação originária da Lei 4.214, previa-se que o produtor que vendesse a produção, ele emitiria uma guia, pagaria esta guia de Previdência Social para depois transportar o produto. Só que se isso hoje seria difícil, imagina 40 anos atrás, então, 50 anos atrás. Então, na verdade, não se mostrou eficaz esta forma de arrecadação. Assim, em 67, o decreto 276 modificou isto e passou a prever, então, que esta contribuição não mais seria recolhida a partir de uma guia emitida pelo produtor, mas sim pelo comprador dos produtos. E este sistema, ele se mantém até hoje. O produtor, o proprietário, quando vende a produção, ele entrega e o comprador da produção é quem deve descontar e recolher a respectiva contribuição. Bom, então, neste período, embora tivesse uma certa contribuição e foram arrecadados tributos nesse sentido, na prática, não foram utilizados para benefícios previdenciários. Os recursos que tinham sido arrecadados, embora não muito expressivos, principalmente em função da forma de contribuição ou de arrecadação, eles foram aplicados basicamente em saúde e assistência. Então, a saúde é o que mais recebeu recursos nesse período relativos a essas contribuições dos trabalhadores rurais. Então, como eu dizia antes, a época era muito misturado, saúde, previdência, assistência. Então, optou-se por não pagar benefícios previdenciários, mas utilizar esses recursos, voltando-se à saúde e assistência médica, principalmente, dos trabalhadores rurais. Bem, frustrada esta tentativa de inclusão previdenciária de uma forma ampla, lembrando que neste período ainda havia mais trabalhadores no campo que na cidade, então, nós tínhamos a maior população rural do que urbana. Frustrada essa tentativa, em 1969, foi editado, foi publicado um novo decreto, um decreto-lei 564. Então, o decreto-lei 564 de 69 partiu de um outro raciocínio. Bom, se não foi possível de uma forma abrangente para todos os trabalhadores rurais, quem sabe, vamos fazer então, começar por uma experiência menor. E foi o que o decreto fez. Criou um plano de previdência para os empregados do setor agrário das empresas agroindustriais, principalmente aquelas produtoras de cana de açúcar. Então, o que acontecia? A empresa, até então, tinha, ou a legislação previa uma proteção previdenciária para os trabalhadores urbanos das empresas, mas não previa para os trabalhadores rurais. Então, o que esse decreto 564 de 69 fez foi criar uma legislação específica para os trabalhadores rurais. Mas veja-se que era extremamente restrito, embora o objetivo fosse realmente ter uma iniciativa ou retomar alguma coisa que se possa chamar de previdência no meio rural, era extremamente restritivo. Bem, nós voltamos então a falar de previdência rural a partir então de 1971, a Lei Complementar nº 11 instituiu o Programa de Assistência do Trabalhador Rural. Bem, foi uma nova tentativa, já no período do regime militar, buscando incluir os trabalhadores rurais. Só que aqui já está de uma forma mais restrita que a Lei nº 4.214 tinha feito lá em 1963. Ou seja, a proposta, a inclusão prevista nesta Lei Complementar já não era tão ampla como foi a Lei nº 4.214. A Lei Complementar nº 11 de 1971, então, mais uma vez, enquadrava como trabalhadores rurais, como beneficiários do Programa de Assistência do Trabalhador Rural, os empregados rurais, aquelas pessoas físicas que prestassem serviço a um empregador rural mediante subordinação e remuneração de qualquer espécie, mas também incluiu o produtor que trabalha sem empregados, em regime de economia familiar ou de forma individual. Então, estas duas categorias foram abarcadas pelo Programa de Assistência do Trabalhador Rural, também chamado de pró-rural. É muito comum hoje a gente ainda falar do pró-rural e é importante sempre a gente ter um olhar histórico, porque esses períodos, muitas vezes, são computados para benefícios atuais. Então, quando a gente fala em Previdência Social, a gente não pode olhar só a legislação de hoje, porque os períodos antigos, eles são computados e para analisar, se eu posso computar em geral, eu tenho que olhar a legislação da época. Bem, o decreto 71.498 incluiu os pescadores também, como integrantes desse pró-rural, aqueles pescadores que trabalhavam de forma artesanal, mas fazendo da pesca sua profissão habitual, o meio principal de vida. Os benefícios sob a vigência do pró-rural eram concedidos apenas ao chefe de família. O chefe de família, em geral, o homem. Significa dizer que, sob o período de vigência da Lei Complementar 11 de 71, as mulheres trabalhadoras rurais só faziam jus à pensão por morte quando faleceu o marido. Elas, enquanto seguradas, não tinham qualquer proteção previdenciária. Além disso, o valor do benefício pago era de meio salário mínimo. Por isso, eu falo de que era uma inclusão bastante tímida, bastante restrita, se comparado aos trabalhadores urbanos, ao plano de benefícios que protegia os trabalhadores urbanos da época. Os trabalhadores rurais, então, tinham apenas um membro da família, geralmente o homem, e o benefício pago era de meio salário mínimo. Os benefícios, o rol de benefícios pagos também não era o mesmo, também não era tão amplo como aqueles pagos aos trabalhadores urbanos. Então, nós tínhamos aposentadoria por velhice, aos 65 anos de idade, num período em que a expectativa de sobrevida era bem menor do que hoje. Nós tínhamos aposentadoria por velhice, aliás, por invalidez. Então, aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, auxílio funeral e pensão por morte. Então, estes eram apenas os benefícios abarcados pela Lei Complementar nº 11 de 1971. Vejam que era extremamente restritivo, não só se comparado aos trabalhadores urbanos, mas se comparado à legislação atual. E neste período, eu falava antes que desde 1963, havia a previsão de contribuição para os trabalhadores rurais, para os pequenos proprietários que vendessem a sua produção, o custeio do pró-rural. Então, neste período, sob a vigência da Lei Complementar nº 11 de 1971, já a previsão da lei era de contribuição de 2% sobre a produção comercializada. Antes era 1%, agora passou para 2%. Mas, além disso, as empresas urbanas pagavam 2,4% sobre a sua folha de salários para financiar o pró-rural. Então, além da contribuição que vinha do meio rural, também as empresas urbanas contribuíam para o custeio deste sistema do pró-rural. Mas, vejam que a base de cálculo da contribuição, o fato gerador aqui, era apenas a comercialização da produção. O empregado rural não contribuía neste período. Não havia qualquer previsão na legislação de então para a contribuição do empregado rural. Simplesmente não havia previsão. Não é que o empregador não recolhia a contribuição, enfim. Não, a lei não conteve esta previsão. Certamente, por considerar ele hipossuficiente com relação aos trabalhadores urbanos, optou por não prever essa contribuição. Bem, então, esta foi a inclusão parcial e tímida que nós tivemos no período de vigência anterior à Constituição de 1988. A partir de 88, muda completamente. Claro que não muda só para os trabalhadores rurais, muda também para os trabalhadores urbanos, há uma série de garantias constitucionais. Mas aqui nós vamos fazer referência especificamente a algumas normas já previstas na Constituição Federal para depois falar da legislação em vigor atualmente. Então, a Constituição Federal trouxe uma nova realidade para o meio rural. E a primeira grande modificação, eu entendo que seja a inclusão de trabalhadores urbanos e rurais no regime geral de previdência social. Isso foi fundamental, acabar com a discriminação, ou pelo menos começar a acabar com a discriminação voltada aos trabalhadores rurais. Nesse sentido, a Constituição inseriu o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vejam como é importante o constituinte ter se preocupado e expressamente tratar dos trabalhadores rurais. Hoje, passados os vinte e poucos anos da Constituição, talvez isso não fosse necessário, mas para a época foi fundamental para que a legislação ordinária pudesse, então, efetivamente, contemplar esta realidade e inserir os trabalhadores rurais no regime geral de previdência social. Uniformidade significa os mesmos benefícios previstos aos trabalhadores urbanos, devem ser estendidos aos trabalhadores rurais. Na verdade, ainda permanecem algumas diferenças, nós vamos ver nas próximas aulas, e equivalência significa nos mesmos valores. Também permanecem algumas diferenças, mas há uma intenção do legislador de equiparar essas situações ou possibilitar que os trabalhadores rurais tenham essa equiparação. No que se refere ao empregado rural, nós estamos hoje, não há praticamente nenhuma diferença entre o empregado urbano e o empregado rural. Claro que no início foi necessário todo um período de transição, de adaptação, mas nesse aspecto, no que se refere aos empregados, houve, sim, uma quase equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais. Mas a grande novidade da Constituição de 1988 foi a inclusão dos trabalhadores em regime de economia familiar. E, principalmente, porque não incluiu apenas o chefe de família ou uma pessoa do grupo familiar, como previa a Lei Complementar 11 de 71. Agora, todo o grupo familiar tem proteção previdenciária, também está protegido pelo regime geral de previdência social. E a Constituição foi tão longe que optou por definir, ela mesma definir, qual seria a forma de contribuição destes produtores em regime de economia familiar. Disse ela que o produtor, parceiro, meiro, arrendatários rurais, que trabalham individualmente em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, bem como seus cônjuges, contribuirão com uma alíquota sobre a produção comercializada, o resultado da produção comercializada. Então, vejam que a Constituição definiu como seria a contribuição. deixando claro, já desde a Constituição, então, deixando claro, que é ali, na hora em que, no momento em que o produtor vende a sua produção, que ele tem o seu salário. Esse é o momento em que ele vai ter alguma renda e vai ter possibilidade de contribuir. De nada adiantaria criar um sistema que previsse contribuição mensal, se esta não é a realidade dos produtores em regime de economia familiar. E disse a Constituição que teriam eles direito aos benefícios na forma da lei. Então, vejam que a forma de contribuição, a forma de contribuição sobre a produção comercializada é a mesma desde lá, 1963. E desde 1967, no que se refere a quem tem a obrigação de descontar e recolher esta contribuição. Também, esta inclusão dos trabalhadores em regime de economia familiar, ela foi muito comemorada pelas mulheres trabalhadoras rurais. No meio rural, mulheres e homens trabalham em condição de igualdade. Em muitas regiões, eu diria que até as mulheres trabalham mais do que os homens na atividade rural. Ou em trabalhos mais permanentes, constantes, além da dupla jornada. E as mulheres trabalhadoras rurais estavam praticamente excluídas de qualquer proteção previdenciária. Por isso, esta inclusão na Constituição Federal foi fundamental, porque trouxe também a previsão para as mulheres produtoras, ou cônjuges de produtores rurais, terem direito aos benefícios. Claro que isso também faz parte de um contexto da Constituição de então, que previa, que prevê, da redação da Constituição atual, que prevê direitos iguais entre homens e mulheres. Então, não poderia, neste aspecto, também deixar de contemplar todo o grupo familiar. A Constituição Federal também previu que nenhum benefício da Previdência Social que venha a substituir a renda do trabalhador, ou a remuneração do trabalhador, será inferior a um salário mínimo. Então, como eu falava antes, a Lei Complementar nº 11 de 71, ela previa benefícios apenas de meio salário. E logo que a Constituição entrou em vigor, já muitas pessoas ajuizaram ações, dizendo, bom, se a Constituição está dizendo que nenhum benefício poderá ser, que substitua a renda do trabalhador, poderá ser inferior ao salário mínimo, pois bem, então o meu benefício agora precisa também ser de salário mínimo, mesmo que tenha sido concedido anteriormente, sob a vigência de uma outra Constituição, de uma outra legislação. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, reconheceu a equiparação, então o reajuste para um salário mínimo, e mais tarde o próprio INSS veio revisar administrativamente esses benefícios. Bem, a Constituição Federal também previu expressamente a aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais com idade reduzida. Vejam que a Constituição, ela proíbe diferenciações, mas admite desde que haja uma razão especial para esta diferenciação. É o que eu falo do princípio da isonomia, que diz que as pessoas em situação igual devem ser tratadas de forma igual, e ao mesmo tempo o princípio da equidade, que prevê que pessoas em situação desigual devem merecer um tratamento desigual de modo que possam se aproximar da igualdade. E nesse sentido, a Constituição previu para os trabalhadores rurais, assim como ela tem previsão de aposentadoria diferenciada para o professor, para a pessoa que trabalha sob condições nocivas à saúde, para os trabalhadores rurais também ela previu aposentadoria com idade reduzida em 5 anos. Então, desde a Constituição, nós temos a garantia de que os trabalhadores rurais se aposentam 5 anos mais cedo na aposentadoria por idade do que os trabalhadores urbanos. A aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos é de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e no meio rural 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Isso demonstra o reconhecimento do constituinte, do nosso legislador, de que a atividade rural é mais penosa, é notoriamente mais prejudicial à saúde do que a atividade urbana. E, na verdade, é isso mesmo que acontece, a atividade rural, em geral, ela tem uma penosidade maior do que diversas outras atividades, e é nesse sentido que houve o reconhecimento do constituinte, ou seja, de que havia uma razão e há uma razão para um tratamento diferenciado. Bom, muito embora estivesse claro na Constituição Federal que os trabalhadores rurais deveriam ser inseridos, de que as mulheres também teriam direito de que haveria aposentadoria com idade reduzida, na verdade, levou 3 anos até que a legislação fosse implementada. O ato das disposições constitucionais transitórias previa que em 6 meses deveria ser enviado o projeto de lei de regulamentação da Previdência Social, mas, na verdade, todo esse processo de aprovação levou quase 3 anos até que fossem finalmente publicadas as leis 8.212, de julho de 1991, que tratava e trata do custeio, bem como a lei 8.213, também de julho de 1991, que trata dos benefícios. E, mais tarde, em novembro desse mesmo ano, de 1991, foi editado o primeiro decreto regulamentador. Como todos sabem, até que o INSS possa implementar mesmo o benefício, não basta estar na Constituição, não basta estar na legislação, tem que estar regulamentado em decreto e, hoje, é preciso, além disso, estar no sistema previdenciário, no sistema informatizado, onde o servidor possa operar com esse novo benefício, essa nova realidade. À época, então, precisávamos da lei e precisávamos do decreto, que levou mais de 3 anos para ser publicado. O primeiro benefício pago a uma mulher trabalhadora rural, sob a vigência, então, da nova Constituição e da nova lei, foi em 12 de fevereiro de 1992. Então, ali se comemorou o primeiro benefício pago a uma mulher trabalhadora rural. Volto a dizer que foi indispensável, fundamental, que se incluíssem as mulheres trabalhadoras rurais no regime geral de previdência social. Não é apenas o pagamento de um benefício, é o reconhecimento de uma profissão, de uma atividade, atividade agora constitucionalmente prevista como penosa, como insalubre, como prejudicial à saúde, de fato, assim o é. Então, foi fundamental a inclusão da mulher trabalhadora rural. Assim como foi fundamental a inclusão dos filhos de agricultores familiares, dos hoje chamados segurados especiais, porque a falta de uma proteção previdenciária expulsou muita gente do campo. Foi uma das razões do êxodo rural. Muita gente saiu do meio rural porque não tinha uma perspectiva de um dia se aposentar. Então, foi indispensável, o constituinte andou bem ao prever, então, que todo o grupo familiar tivesse essa proteção previdenciária. Mas na primeira redação da lei 8.213, as mulheres trabalhadoras rurais não tinham garantido o direito ao salário maternidade. Só mais tarde, só em 1994, é que foi ampliado o rol de benefícios e foi incluído o salário maternidade também às trabalhadoras rurais nos mesmos moldes de que já era garantido às empregadas urbanas. Uma das grandes dificuldades do período inicial das leis 8.212 e 8.213 foi a comprovação da atividade rural. Na verdade, numa certa medida, isto ainda é um problema hoje. Em muitas regiões ainda, não só as mulheres, como os homens, têm dificuldade de comprovação da atividade rural. Mas naquela época era muito maior. Por quê? Porque, se pela lei anterior, só os homens tinham direito, os homens faziam as operações bancárias, os homens eram os proprietários, os homens tinham toda a documentação comercial da transação, da produção, no seu nome, as mulheres não tinham praticamente nada. Soma-se a isso, uma questão cultural, de que não era visto com bons olhos uma mulher agricultora. Então, os documentos de registro civil, por exemplo, de nascimento dos filhos, de certidão de casamento, não constava profissão agricultora, constava doméstica ou dolar. Ela não tinha documento de comercialização da produção, ela não era associada a entidades sindicais, cooperativas. Então, na verdade, muitas mulheres sequer tinham carteira de identidade ou CPF. Então, a grande dificuldade desse momento inicial foi elas efetivamente conseguirem comprovar que tinham uma profissão. Nesse caso, então, foi utilizado como meio, né, para conseguir efetivar isso, utilizava, as mulheres utilizavam os documentos em nome do marido e usava-se a declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, que era homologada pelo promotor de justiça. Então, o Ministério Público, de acordo com a lei, a lei 8.213, no artigo 106, previa isso, que o Ministério Público homologaria esta declaração a partir, então, de uma entrevista com os segurados. Os homens tinham documento em nome próprio, então, eles iam para o INSS e encaminhavam o benefício, o benefício era concedido. Mas as mulheres precisavam passar por este procedimento. Então, a maioria delas tinha que passar por essa entrevista com o Ministério Público e, a partir disso, então, conseguiam efetivar o direito ao benefício previsto constitucionalmente e na legislação. Bem, em 1997, se flexibilizou o rol de documentos que pudessem ser utilizados para a comprovação da atividade rural. Se facilitou, então, a comprovação principalmente para as mulheres. E já neste período, começava a se desenvolver uma cultura de a mulher também se associar, também inserir o seu nome nos documentos, também praticar atos de comercialização e assim por diante. A partir dali, ficou um pouco mais fácil para a mulher comprovar a sua condição de trabalhadora rural. Também nesse período, a declaração do sindicato, que antes era homologada pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, passou a ser homologada pelo INSS. O próprio INSS passou a fazer a homologação. Então, daquele período inicial em que o Ministério Público fazia isso, agora é o sindicato que faz isso. Bem, nós tivemos, então, durante esse período, toda essa ampliação de direitos, mas ainda havia uma grande dificuldade no que se refere principalmente àquele objetivo que eu falava no começo, de inclusão previdenciária com vistas à segurança alimentar. Os agricultores familiares, hoje, representam um papel fundamental na produção de alimentos no Brasil. E, nesse sentido, os governos, um após o outro, têm desenvolvido programas de incentivo à permanência no meio rural, ao desenvolvimento, à produção, à agroindustrialização, ao turismo rural, de diversas formas. Só que as pessoas acabavam não querendo acessar estes programas de incentivo porque a legislação previdenciária era muito fechada, muito rígida. Acabava, muitas vezes, por excluir aquelas pessoas que desenvolviam alguma atividade mais lucrativa no meio rural ou que se desenvolvesse um pouco mais. O problema, um dos problemas estava na expressão do que se entendia por regime de economia familiar, que seria voltado mais à subsistência e que agora, a partir, então, de 2008, com uma nova lei que amplia o conceito do segurado especial, passa a se permitir também o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Então, a lei 11.718 foi um marco no sentido de promover a ampliação e o acesso dos trabalhadores rurais à previdência social. Na exposição de motivos desta lei, nós já encontramos isso de que o objetivo foi realmente ampliar para o acesso dos trabalhadores rurais à previdência social. Então, nesse sentido, a lei 11.718 alterou as leis 8.212, que é a lei básica de custeio, e 8.213, que é a lei básica de benefícios, modificando o conceito do segurado especial. O segurado especial é aquele que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Então, a primeira grande modificação foi de que este regime de economia familiar significa não mais apenas subsistência, mas também desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. É importante dizer também que esta subsistência que muitas vezes é vista de uma forma extremamente restritiva, dizendo assim, subsistência é aquele que está quase passando fome ou que mal apenas consegue sobreviver no meio rural, não era este o sentido da lei. E eu digo isso porque a expressão agricultura de subsistência, a época da Constituição de 88, das leis 8.212 e 8.213, ela tinha um sentido de ser um contraponto à agricultura patronal. Então, nós tínhamos a pequena propriedade, a agricultura de subsistência, e, por outro lado, a grande propriedade, a agricultura patronal. Ao longo dos últimos 15 anos, gradativamente, essa expressão agricultura de subsistência foi sendo substituída por agricultura familiar. Hoje, o conceito utilizado na ciência agrária, na política agrícola, é agricultura familiar e não mais agricultura de subsistência. Mas, o intérprete da legislação previdenciária, até 2008, não soube muito bem compreender o que seria esta subsistência e, muitas vezes, ficava confuso. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que este produtor, parceiro, que trabalha em regime de economia familiar, contribuirá com uma alíquota sobre a produção comercializada. Bom, se ele vai comercializar a produção, como que ele vai trabalhar para a subsistência? Realmente, seriam, se eu olhar subsistência de uma forma mais restritiva, como, então, eu vou falar em comercialização, se ele produz só para a subsistência? Isso tudo foi modificado a partir da lei 11.718, de 2008. Também passou a se permitir uma série de rendas chamadas não-agrícolas, num sentido de que, hoje, toda a política agrícola, ela prevê a pluriatividade no meio rural, então, o agricultor familiar, para ser assim considerado, ele não precisa mais sobreviver apenas da agricultura, ele pode desenvolver outras atividades. Isto foi trazido foi incorporado à legislação previdenciária e, a partir disso, então, a lei 11.718 relacionou essas situações. Passou a permitir que o agricultor familiar, inclusive, contrate temporariamente mão de obra para auxiliá-lo na produção. Bem, então, nós vamos voltar a esse assunto numa das aulas, quando a gente vai falar mais deste segurado especial, que é aquele agricultor familiar que trabalha individualmente ou com a sua família e, dali, tira o seu sustento, embora não seja proibido, muito pelo contrário, ele pode e deve comercializar o excedente da produção. Bem, vamos agora às perguntas, então, dos nossos alunos. Quem é o primeiro? Pode ser. Então, Val, qual a sua pergunta? Professora, só para fixar, havia contribuição previdenciária no período anterior à Constituição de 88? Sim, havia contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária nesse período era da mesma forma que é hoje, mas ela era chamada de Fundo Rural. Então, hoje, muitas vezes, a gente ainda fala Fundo Rural, mas o Fundo Rural mesmo não existe mais. O sistema de contribuição permanece o mesmo e era chamado de Fundo Rural à época, era uma contribuição sobre a produção comercializada da mesma forma que é hoje. Então, nós tínhamos contribuição lá já prevista em 1963, depois reforçada em 1967, novamente em 1971 e mais uma vez na Constituição Federal e na Lei 8.212. Professora, qual foi a base legal para que os benefícios aos trabalhadores rurais passassem a ser de um salário mínimo? Bem, então, assim como para os demais trabalhadores, nenhum benefício que substitua a renda do trabalhador poderá ser inferior ao salário mínimo, segundo a própria Constituição Federal, da mesma forma para os trabalhadores rurais, isso passou a se aplicar. Por que se aplicou para os trabalhadores rurais? porque a Constituição equiparou trabalhadores urbanos e rurais e inseriu todos no regime geral de previdência social. Assim, então, automaticamente, também os trabalhadores rurais passaram a ter direito a um benefício de salário mínimo. Foi muito importante essa alteração porque é uma, realmente, começa a se efetivar uma equiparação das populações urbanas e rurais em atendimento também ao princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A senhora falou em relação às legislações anteriores. Então, as mulheres trabalhadoras rurais eram protegidas no período anterior da Constituição de 88? Bem, no período anterior à Constituição de 88, as mulheres não eram consideradas seguradas, não eram consideradas elas protegidas enquanto trabalhadoras. Apesar de trabalharem, como eu falava, tanto ou mais do que os homens na atividade rural, elas não tinham esse tipo de proteção, elas não eram vinculadas à Previdência Social Rural enquanto seguradas, mas tinham apenas, eram consideradas dependentes apenas, o que significa dizer que elas tinham direito apenas à pensão por morte e ao auxílio funeral quando falecia o marido. Significa dizer, então uma proteção previdenciária bastante restrita, desconsiderando a atividade da mulher, considerando apenas a atividade do homem. Até hoje a gente vê resquícios desta época no sentido de que ainda muitas vezes não se consegue conceber, compreender, visualizar o trabalho da mulher. Infelizmente, ainda nós temos decisões administrativas e judiciais que desconhecem, demonstram claramente um desconhecimento da realidade do campo, como se a mulher, por exemplo, sozinha, sem marido ou sem companheiro, sem filhos, não pudesse desenvolver atividade rural, como se a mulher, se o marido tem uma atividade urbana, não pudesse desenvolver atividade rural. Como se dissesse assim que a mulher é apenas uma ajudante e que se o marido não exerce atividade rural, ela não teria quem ajudar. Isso ainda demonstra que, na prática, ainda não se superou completamente a legislação da época lá de 1971, ainda se tem uma imagem agrícola muito patriarcal e isso prejudica muitas vezes as mulheres trabalhadoras rurais. Existem muito mais benefícios, principalmente de aposentadoria por idade, negados a mulheres do que a homens em função dessa visão. Inclusive, no meio judicial, a gente vê muitas decisões nesse mesmo sentido, não reconhecendo o trabalho da mulher trabalhadora rural. Pois bem, então, na aula de hoje nós abordamos a Constituição Federal, que determinou a inclusão de todos os trabalhadores rurais, como agora assegurados, como protegidos, como amplamente abarcados pelo regime geral de previdência social. Então, determinando entre os seus princípios o da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, também nós tivemos a previsão nas legislações, nas leis 8.212 e 8.213, que regulamentaram a contribuição previdenciária e os benefícios aos camponeses, prevendo de um lado que os empregados urbanos e empregados rurais tivessem um tratamento praticamente igual, os empregados rurais ainda têm alguns elementos específicos que nós vamos ver na próxima aula e principalmente dando efetividade à determinação constitucional de inclusão dos trabalhadores em regime de economia familiar. Milhares, eu diria milhões de pessoas foram incluídos na Previdência Social a partir desta nova realidade. E a partir então de 2008 olhando para uma realidade que já exigia, já pedia uma nova legislação, uma legislação mais aberta, mais ampla de proteção principalmente dos agricultores familiares, a lei 11.718 promoveu algumas modificações na lei 8.212 e na lei 8.213, aí sim ampliando o conceito principalmente do segurado especial de modo que se aproximasse das regras de crédito rural voltadas a esses agricultores familiares, fazendo com que aquelas políticas de crédito rural, de política agrícola não fossem neutralizadas pela legislação previdenciária, pois chegava-se nesse período a constatação de que de nada adiantava o governo federal incentivar, por exemplo, a criação de agroindústrias se esta criação da agroindústria acabava excluindo da previdência social da condição de segurado especial, pois os agricultores não acessavam os recursos, não desenvolviam novos projetos com receio de que perdessem a proteção previdenciária. A lei classifica os trabalhadores rurais em quatro espécies. A partir dessa classificação que nós abordaremos a caracterização de cada um dos segurados nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas nós vamos abordar especificamente a condição de segurado do empregado, do trabalhador avulso, do contribuinte individual e do segurado especial. Para os alunos ou para as pessoas que têm dúvidas sobre esta aula, nós pedimos que mandem e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br pedimos que a pessoa identifique a aula e o professor para que possam encaminhar a pergunta para a gente. E quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula. Também convidamos para assistir aos outros programas da família Saber Direito. www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate. Nós convidamos então para que você assista a nossa próxima aula em que nós começaremos a falar dos segurados rurais. Muito obrigada. Música Música Música